O Paulo foi meu professor na faculdade, eu estudei na FAUSP, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Tive a grande sorte de tê-lo como professor de projeto e a grande sorte de depois trabalhar no escritório dele, com ele também, nos anos 90. Quando você estuda arquitetura, isso acontece com todo mundo, a gente percebe. Tem pessoas que chegam na faculdade e que vêm de uma família de arquitetos, os pais são arquitetos, os tios, essas pessoas conhecem o assunto e entram com muita vantagem na faculdade, porque a arquitetura é uma profissão de muitos códigos. Então, quem não conhece, que é a maioria, fica um pouco para trás, o que é o meu caso, eu não tenho nenhum arquiteto na família. Ao mesmo tempo, trabalhando no escritório dele, eu tinha sempre um grande desafio, porque como eu me sentia um pouco em defasagem com o conhecimento de arquitetura, o Paulo raciocina em projeto, ele começa a fazer um projeto na cabeça, demora para ele chegar e desenhar. Primeiro, ele vai imaginando e vai te descrevendo, é quase um exercício de narração literário, só que como ele tem uma intimidade muito grande com isso, ele está projetando e ele já está passeando no espaço e ele vai te descrevendo a altura das vigas, o lugar por onde você passa, aqui fica mais baixo, fica mais alto, tem a estrutura e nem sempre é fácil você acompanhar esse raciocínio, mas eu aprendi muito com isso. Eu não diria que exista uma metodologia, é um processo muito próprio, artístico, no sentido de criativo e muito pessoal. Ele observa muito as relações todas que estão ali presentes e evidentemente depois tem um trabalho de introspecção, de olhar a documentação do edifício para ver as suas peculiaridades que aí só nas plantas, nos cortes, enfim, que são representações do que está construído. Mas é até curioso, porque às vezes ele começa o raciocínio sem tocar nos instrumentos que deveriam ser, digamos, a base, sem desenhar. Ele começa a descrever sob uma ótica mais poética da ocupação daquele espaço. Imagina você entrar num andar tal, como por exemplo a Pinacoteca, alguém comentou que viu isso andando com ele lá, ele falou, poxa, vamos fazer uma circulação, imagina se você atravessasse esse vazio, onde é uma janela virasse uma porta e você consegue percorrer, aí tem essa ideia bonita de perceber que você cria um percurso de 90 metros, que é a dimensão total do prédio, que está lá, presente, ele apenas está interrompido pelos vazios, então ele olhando lá, poxa, se a gente pudesse atravessar e circular, se eliminasse todas essas janelas e fizesse uma única janela lá em cima, que daí deixa de chover, enfim, aí evidentemente vai para o desenho, que dimensão isso tem, como é que resolve, vamos examinar a altura da porta, se a passarela, como é que encaixa, né? Mas a primeira aproximação é um olhar quase do surfista que examina a onda e fala, como é que eu vou entrar nessa onda e por onde eu vou sair? O Paulo não vai direto para o desenho, primeiro ele pensa, ele compõe isso no espaço, ele compartilha com as pessoas, ele ouve as pessoas, ele vai criando um desenho imaginário e soluções imaginárias e depois vai para o desenho e para o desenho vai muita gente junto com ele. Para cada trabalho a gente trabalhava com uma metodologia diferente, mas geralmente se dava no escritório do Paulo. O Paulo sempre, porque como o que ele cria para mim, o que é o que interessa, são as geografias, os espaços, aquilo modificava o próprio ensaio, ele nunca estava a serviço do ensaio, era sempre o ensaio que trabalhava em cima de alguma espacialidade que ele tinha proposto, que tínhamos junto inventado ali. Então é uma metodologia mais, é sempre uma discussão entre eu e ele, e obviamente depois na construção. Ah, o protótipo assim, não assim, faz assado, fez, ah, ficou bom, não, daí nesse momento da construção. Então a gente tinha sempre esse momento muito forte, que é o primeiro do encontro, depois dessas discussões que se davam lá dentro, fechado dentro do escritório, e depois as discussões alegres e mais gostosas do mundo, que é transformar aquilo em coisa, fazer. O que é bonito da obra dele é que não só ela se configura como um desenho na prancheta, depois ela toma a realidade como uma construção e ela se alicerça no discurso e nos memoriais que ele faz sobre os trabalhos. Então isso para mim é completamente admirável, porque em várias instâncias ele está defendendo uma ideia que é traduzida no edifício e que tem origem no desenho da prancheta. Na prancheta, na geração de vocês, nem se chama mais prancheta, se chama computador, mas de qualquer modo essas várias instâncias onde o trabalho se configura em diferentes níveis, com diferentes percepções, diferentes agendamentos, agenciamentos de coisas, seja um saber técnico, seja do reconhecimento do terreno e da implantação do edifício, isso depois ainda se completa ou se traduz também em textos magníficos, que são os seus memoriais sobre esses trabalhos. Então isso me faz pensar que a obra de arte também, quando ela tem o alicerce nesse memorial, se o artista consegue explicar e dar... Não é nem explicar, mas é convocar o espectador para participar da obra através das intenções do artista, eu acho isso muito interessante e tenho feito isso e tenho aprendido com ele a fazer isso.